Amigos, é o seguinte, nós temos aqui imagens de câmeras de monitoramento que flagraram a ação de ladrões do conjunto Barcelona e Cascavel. Quer dar uma olhada? Olha aí, se sirva. As imagens mostram a movimentação dos ladrões mexendo no portão e também acessando o espaço do imóvel, tanto pela frente quanto pelos fundos. Conforme a vítima, essa é a terceira vez, vou repetir, hein? Terceira vez em cinco meses que bandidos furtam bens do imóvel. Televisão, computador, notebook, cofre e joias foram levados dessa vez. Ele informou que das outras duas situações anteriores, a casa estava vazia, porém, houve do mesmo modo arrombamento. Nas ocasiões, foram estouradas janelas, levado um carrinho de mão e até as portas da casa foram furtadas. Senhoras e senhores, estimados telespectadores, eu conclamo, se você que me assiste agora reconhecer as pessoas nessas imagens ou souber da venda dos objetos, pode denunciar pelos telefones 153-190-197. Quando a gente Obrigado.